Uma tentativa de homicídio ocorreu na noite da última segunda-feira no Conjunto Habitacional Risoleta Neves 1, em São João del Rey. Nós fomos acionados via 190 e como já tinham três viaturas próximas ao local, nós chegamos bem rápido no local do fato, no Risoleta Neves, no Risoleta 1. E ao chegar lá, as viaturas já depararam com o indivíduo caído ao solo, ainda agonizando, em detrimento dos disparos de armas de fogo. De imediato, nós tentamos colher alguma informação com as testemunhas que estavam no local, com a própria vítima, que apesar de ferida, estava conseguindo falar alguma coisa. E a partir desse momento, a gente identificou a autoria como sendo dois menores, já conhecidos no meio policial, por diversas passagens de tráfico de drogas, também de porte ilegal de armas de fogo, e iniciamos o rastreamento. Após uma busca, os policiais conseguiram apreender um dos autores do crime e identificar o outro. Ambos são menores de idade. Posteriormente, a gente providenciou o rastreamento na mata, atrás do residencial Risoleta Neves. É uma área muito ampla, é uma vegetação bem extensa. Mesmo assim, a gente logrou êxito na captura de um menor. Nós fizemos a apreensão dele, conduzimos até a delegacia de polícia, na presença da sua genitora. O outro menor, ele foi devidamente qualificado e foi encaminhado tudo para a delegacia de polícia civil, que encaminhará posteriormente para o Ministério Público e posteriormente para o juiz da Vara Infância e Juventude. A vítima sofreu seis tiros, sendo três na face e três no braço esquerdo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa por uma equipe dos bombeiros. A vítima, foram disparadas contra ela seis tiros e o estado atual dela está estável, porém ainda corre risco.